Good morning people, teacher Wagner. Remember, I'm here to help you. Estamos aqui na nossa quarta aulinha, né? A primeira, a segunda, a terceira, já foram muitas aulas aí. A gente está numa matéria nova, né? Não se esqueçam. Nós fomos adiante. A primeira parte da aula, sempre começamos lá com o Routine Songs, que tem o Hello Song, How is the weather today, ok? Não se esqueçam. E, lembrando que a gente já está no módulo 2, E sobre essa terceira partezinha aí, que a gente vai falar agora. Feelings, que é sentimentos. Vamos falar, né? Lembra da perguntinha? How do you do, ou how are you today, ok? Vamos lá. Temos aí mais alguns sentimentos para aprender, né? O primeiro dele é I'm hungry. Você já conhece? I'm hungry. E I'm thirsty. Estou com sede. Quero drink water. Preciso beber água, ok? Quando eu estiver na sala, quando vocês pedirem água, lembra? I'm thirsty, teacher. Can I drink water? Ok? Can I drink water? Lembra? Então, vamos para o exercício. O number two. Vai dar uma puladinha, porque é coisa de livro, né? Exercise number class six. E o act two, que é o exercício número dois, que é o listen, Matt. Eu vou falar primeiro cada uma desses feelings, ok? E vou explicar. E depois vocês vão colocar em ordem, botar um parênteses aí. E vocês vão botar a ordem que eu estiver falando, ok? Mas primeiro eu vou explicar e depois eu vou botar a ordem. Aí vocês vão botar A, B, C, D e E, ok? Vamos lá. O primeiro que está ali é happy. Happy. Quer dizer feliz, né? I'm happy, ok? I'm angry. 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 I'm angry. Quer dizer que eu estou com raiva, ok? E o outro é I'm hungry. Parece, né? Angry e hangry. O outro é I'm sad, I'm sad, I'm too triste. E o I'm thirsty, oh, thirsty. Estou com sede, thirsty, ok? Agora vamos colocar na ordem que o teacher fala, ó. The letter A, a primeira letra A vai ser o I'm sad, sad. Letter B, I'm angry. Number three, letter C, I'm thirsty. Letter D, I'm hungry. E o number one, the last one, I'm happy, ok? E o The Last Exercise, que é o espaçozinho aí que eu deixei, que é uma folha saiu em branco, eu quero ver vocês fazendo um emoji de cada um desses cinco The Feelings que eu acabei de falar. Angry, angry, happy, sad and happy, ok? Estou esperando, quero ver, hein? Vocês quase não estão mostrando vídeo, quase não estão tirando dúvidas. Estou esperando vocês lá, hein, gente? E quero ver vídeos de vocês fazendo a nossa Routine Songs, hein? Estou esperando. See you. Bye, bye. Finish for today, ok? Bye, bye.